Começando mais um vídeo aqui no canal, diretamente hoje, da estrada, né? Estamos indo para Angra dos Reis, especificamente vamos ficar em Mangaratiba, estamos na estrada. O caminho da cidade que a gente mora até lá é bem longo, são quase 900 quilômetros, mas fizemos uma paradinha em São Paulo, porque a gente tem família lá, dormimos, então foi metade do caminho, agora seguimos fazendo o restante, já estamos chegando, falta aí uns 150 quilômetros, a previsão é de chuva, mas estamos indo, não dava para cancelar, nem trocar data, enfim, estamos indo, chegando lá vou mostrar para vocês o nosso AP, né? A nossa casinha lá em Angra dos Reis, um apartamento bem legal, a gente alugou pelo Airbnb, se for bom eu deixo o link aqui para vocês, então quando eu postar o vídeo a gente já vai ter a experiência como foi, se foi legal, se realmente é bom, deixo para vocês também os valores, eu vou colocar aqui na tela, tá? Vamos ficar lá sete dias, serão sete diárias e vamos ver se for legal, de repente a gente fica mais, se não estiver chovendo, né? Que é a previsão de chuva. Sete dias tem previsão de sol para dois dias apenas, mas enfim, se for legal, eu, de repente a gente fica mais, troca de lugar, enfim, eu vou atualizando vocês, então chegando lá eu mostro como é o apartamento, é um resort, na verdade, com um hotel e tem uma parte que são de apartamentos, então as pessoas alugam lá pelo Airbnb e vamos ficar por lá. Chegando lá, então mostro para vocês e agora só seguindo viagem. Bom, finalmente chegamos e eu vou mostrar para vocês a nossa casinha, nosso milho de casinha aqui em Mangaratiba, demorou, mas chegou lá, trancos e barrancos aí nessa entrada, vamos lá, vamos lá, vamos ao tour aqui nesse apartamento, vamos lá, vamos lá. Aqui é o nosso hall de entrada, como vocês estão vendo, e a gente já vai aqui para o quarto do casal, que é desse lado. Entrando aqui, então, tem guarda-roupa. Aqui no guarda-roupa já tem travesseiro, cobertor, esse tipo de coisa, sabe? Se você precisar, tem ferro de passagem também, e é isso aqui, então aqui fica o quarto de casal, o quarto do casal, né? Vamos ver se a gente tem uma vestinha aqui, vai ser viradinha aqui, ó, para a mata. Aí teremos depois aqui um banheiro, porque é uma suíte, vamos dar uma guiradinha aqui. E aqui é o banheiro, é uma suíte, bem ajeitadinha aqui, bonito, né? Bem iluminado, enfim. Agora vamos para os quartos, são três quartos, então esse é uma suíte, dois quartos de... Seria crianças, né? Ou visitas. Essa portinha aqui, para evitar o barulho, e vamos reto. Estamos aqui na parte, então, dos quartos. Aqui temos quarto um, quarto dois e banheiro. Vamos começar aqui com o banheiro, que é bem parecido com o outro. Mesma coisa. Mostra aqui, amor, ó. Partinha de tomar banho bem ajeitadinha, legal. Aqui de frente temos o segundo quarto. Você vai ter que entrar aqui, vou mostrar. Tem, ó, uma beliche bem grandona. Bem legalzinha. Aqui guarda-roupa e a mesma coisa, tem travesseiros, coberta, tem ar-condicionado em todos os quartos. Aqui, eu não vou nem abrir a janela, mas é vista para mata aqui também. Vamos aqui agora no quarto três. Quarto três tem uma cama de casal e uma de solteiro aqui em cima. Também tem ar-condicionado, aqui tem TV. Tem coisinha aqui para TV a cabo, Netflix, essas coisas aqui também tem. Aqui é a mesma coisa, a vista aqui para a selva. Gostosinho, né? Agora, vamos para a parte, assim, mais espetacular desse apartamento. Vamos conhecer agora a sala, a cozinha e a nossa humilde vista aqui de Mangaratiba. Veja aí esse apartamento, que coisa mais maravilhosa. Eu estou apaixonada, querendo morar aqui. Temos essa vista maravilhosa. Aqui, sala de jantar, mesa bem grande, né? Eu gostei, achei interessante. Tem também aqui, ó, um ar-condicionado. Ah, vamos ligar a luz. A luz de lá. Estou ligando aqui. Não, acho que aqui é o ar-condicionado. Ó, aqui tem ar-condicionado também na sala. Acho que aqui é a luz. Não, vamos lá. Enfim, essa luz aqui deve ser um outro lugar para ligar, porque ela é... Tem luz baixa, né? A gente vai descobrir onde acende a luz aqui. Enfim, eu acho que isso aqui é do ar. Ah, perfeito. Agora aqui, ó, vamos ligar aqui. Ah, olha ali, ó. Nossa, ali que lindo. Você regula até a intensidade, ó. Ó. Baixa a intensidade. Parece uma textura, mas é um piso muito bonito, né? Tudo aqui de primeira panela, gente, esse apartamento lindo. Aí, eu consegui acender. Então, aqui, sala de jantar, esse quadro decorativo e lindo também. Temos aqui a cozinha, ó, logo em seguida, então, aqui nesse cantinho. E tudo mega completo. Então, tem a geladeira, tem lava-louças, aí a pia. Tem tudo aqui, ó. Olha uma mostradinha aqui, para poder. Bom, panela, tem aqui xícaras. Aqui é para escorrer louça. Vem desse lado agora. Fogão. Exaustor. E olha que interessante, essas coisas não vem no Brasil. Pelo menos, as casas que eu conheço, não. Isso aqui é lixo. Normalmente, nos Estados Unidos, isso é normal. Tem um lixo, assim. E do lado, tem até um triturador de lixo. Que é um negocinho, tipo, também embutido. Triturador de lixo e tal. O que toca aqui e tudo completo, ó. Tudo de eletrodoméstico. Tem aqui, tem torradeira. Pano de prato, forninho elétrico. Aqui também, ó, para vocês verem como é completo mesmo. Olha o tanto de coisa que tem. Aqui é um apartamento, assim, ó, para seis pessoas. Porque cabe dois no de casal, dois no outro. Bom, acho que é até mais. Bem completo, tem tudo. Bom, para a vista. Aqui, a vista. Mostra aqui, ó. Tem até um barzinho. Tudo super decorado. Olha essa cadeira, gente. Que tal? Bem legal, né? Temos essa poltrona. Aqui também, ó. Tipo um barzinho, né? Tem até, tipo, um barzinho. De repente, para você fazer um drink e ficar aí. Aqui, tipo, um aparador, sofá. TV completa. E tem ar-condicionado em todos os cômodos. Como vocês puderam perceber, né? Isso, em todos os ambientes. Olha a vista. Mesmo hoje, que está nublado. Mas é muito legal, né? Até nublado é bonito. E aqui é uma praia privada. Então, toda a galera do condomínio pode usar essa praia. Descendo aqui, ó. A ladeirinha, você já está na praia. E aqui tem toda a estrutura. Então, assim, tem restaurantes lá embaixo na praia. Eu acho que porque está meio chuvoso hoje. Não tem ali. Mas tem já cadeira, mesa. Você não precisa levar nada disso. Então, é uma estrutura bem completa. Tem também aqui academia. Tem piscina. Do outro lado do condomínio tem uma piscina oceânica. Que eles fizeram, assim, tipo, com umas pedras. E deram uma ajeitada. E é água do mar que tem ali. Então, também é muito bonito. A gente vai conhecer depois. Eu vou colocar uma foto pra vocês aí. Quando está sol. Dessa vista. Dá uma olhada. Porque tem previsão pelo menos de dois dias de fazer sol. Então, vamos tirar uma boa foto. E vamos colocar aí pra vocês. Mas, terminando aqui o tour. Gente, imagina acordar, assim, com essa vista. Esse lado, essa cortina. Ah, essa vista é linda. Vamos só aqui. Tem mais um pedacinho que é lavanderia. Então, aqui, ó. Cozinha, sala. Aqui é um ambiente mais vago. Temos vista de também. Não. Tem sim. Isso aqui é uma cortina. E tem aqui. Pois tem a do... A do... Da floresta. Pronto. Já mostrei. E aqui, ó. Se você quiser trabalhar igual a gente faz. Coloca o seu notebook aqui. Trabalha com essa vista. Ou, de repente, assistindo alguma coisa. E desse lado aqui temos lavanderia. Ó. Bem completo também. Máquina de lavar e de secar. Então, dá pra fazer tudo aqui. Lavar, biquíni, roupa de praia. Tem um cooler enorme aqui. Varal. É... O motor do ar-condicionado. Você precisa dar uma limpadinha. E vista também aqui da... Da floresta. O que mais? Eu acho que é isso, por enquanto, né? E... É isso. Assim, ó. Girando. Ó. Que legal. Ó. Dá uma vista aqui agora, assim, ó. Virado pra cá. Bem legal, né? Pausa rapidinho aqui pra falar pra vocês sobre o preço. Pagamos R$ 360,00 na diária, ficando um total de R$ 3.092,52, com taxas pelo Airbnb, pra um total de 7 dias. Muitas acomodações oferecem aí um desconto quando você reserva pra 7 dias ou mais. Então, fica atento nisso. Essa é uma forma de garimpar preços melhores. E atenção, esse é um preço de baixa temporada, onde tem um fluxo menor de procura. Se você for em épocas como o final do ano, carnaval, feriados, etc., com certeza o preço vai ser maior. O que você achou, amor? Bonito. Legal. Lindo, né? Quer morar aqui? Bacana, bacana. Eu não tô querendo morar aqui. Mas é isso. O tour tá feito. Agora, como tá um tempo chuvoso, a gente não sabe o que nós vamos fazer. Não vai dar pra fazer passeio nem nada disso. Parece que tem dois dias com previsão só, nós vamos aproveitar na praia. E depois a gente tenta mostrar pra vocês um pouco do condomínio. E é isso. Vamos ver o que dá pra aproveitar aqui de Mangara Tiba. E pelo menos um dia a gente vai pra Angra pra conhecer lá. Vai ter vídeo aqui no canal. Se inscreve, deixa o like. Né? Isso aí. Tamo junto. Curte, compartilha e até a próxima. Valeu. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho